G. Rodrigues O Príncipe Gravei stories e marquei você Na esperança de me responder Será que você vai visualizar? Oh, não, brota na minha localização Na rádio ouça a nossa canção Fiz com carinho pra tu compartilhar Cê já tá verificada no coração Com o selo de um beijo meu Não precisa filtros a nossa relação Sou teu fã incondicional Na timeline do amor No pedido do nosso coração Muitos likes vão rolar e desbloqueia Na timeline do amor No pedido do nosso coração Muitos likes vão rolar e desbloqueia Me desbloqueia G. Rodrigues O Príncipe Seja tá verificada no coração Com o selo de um beijo meu Não precisa filtros a nossa relação Sou teu fã Sou teu fã incondicional Na timeline do amor No pedido do nosso coração Muitos likes vão rolar e desbloqueia Na timeline do amor No pedido do nosso coração Muitos likes vão rolar e desbloqueia Na timeline do amor No pedido do nosso coração Muitos likes vão rolar e desbloqueia Na timeline do amor No pedido do nosso coração No pedido do nosso coração Muitos likes vão rolar e desbloqueia E desbloqueia E desbloqueia Muitos likes vão rolar e desbloqueia 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 Obrigado.